O bairro é novo, começou a receber moradores há seis anos. Ainda tem muita casa sendo construída e um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores é a insegurança. Na casa do Marco Aurélio, os bandidos já entraram sete vezes. Eu tinha que sair do emprego porque eu não posso trabalhar agora. Eu estava trabalhando com meu amigo, tinha que parar de trabalhar, só minha esposa está trabalhando, porque se não chegar lá em casa, já teve uma vez o outro morador levar até os blindex das portas, as janelas, as portas. Então, faltou levar só as telhas dela, da casa. Além disso, o transporte público deixa muito a desejar. O ônibus passa pelo bairro apenas seis vezes por dia e só nos horários de pico. A opção é pegar ônibus na GO 537, mas para chegar no ponto que fica na rodovia, é uma viagem. Tem que subir com uma mala imensa, até o ponto de ônibus que fica próximo do IFG. Tem mais de um quilômetro que a gente tem que subir a subidinha e tem que empurrar uma mala imensa. Tem pedregulho, tem que carregar no colo e na volta ainda tem que pular uma barra de proteção com uma mala, o que dificulta bastante. Aqui é a casa da Meire, ela mora na última rua do bairro e para fazer o percurso até o ponto de ônibus demora meia hora. Em torno disso. Ela tem três filhos, um de 15 anos que está na escola neste momento, a Stephanie de 9 e a Agatha de 3 anos. E quase sempre quando ela tem que sair de casa, leva as duas e tem que fazer todo esse percurso, que nós vamos fazer agora para mostrar como é o sofrimento de quem mora aqui. Vamos lá? Vamos. Vamos andar. E em quais momentos mais que você tem que pegar ônibus? Eu sou costureira, faço artesanato e eu tenho que ir para Campinas pelo menos duas vezes na semana. E aí também eu vou no correio, despachar a mercadoria que eu trabalho pela internet, eu tenho uma loja virtual e eu tenho que ir no correio e voltar. E a demanda do ônibus é muito pouca aqui dentro. Quando ele passa, ele passa só do outro lado da reserva. E quando eu desço no ônibus, é do outro lado, tem que atravessar o guarde-reis para vir para o nosso setor. E aí agora você termina tudinho, essa subida toda aqui e aí vai com ela no colo. É, e me beijando ainda. Gente, já estou com sede e eu estou olhando aqui e ainda tem um caminho longo pela frente, viu? Está chegando não? Não, está muito longe ainda. A Meire tinha me dado uma expectativa de meia hora de caminhada, mas já passa dias. Quando a gente saiu da casa dela, era 8h50, agora já são 9h20 e aí a gente ainda não chegou. Eu até marquei com outros moradores daqui da região, do bairro, que querem pedir a mudança desse ponto de ônibus. Eles estão bem aqui me esperando e daqui nós vamos seguir até o lugar onde é o ponto atualmente, que eles todos aqui do bairro, do setor, tem que pegar quando precisa ir para algum lugar, ou para o Senador Canedo ou para a Goiânia. Aí chega aqui na avenida, tem que atravessar para lá e é bem movimentado, é perigoso, porque aqui tem uma curva, né? Tem. Os carros só entram correndo, né? Enquanto se vê, não dá para ter uma visão muito boa daqui. Vamos, gente, corre! Chegou! Finalmente, que eu já estou até trocando as pernas, as palavras, tudo. O ponto está ali e a gente vai mostrar que ele fica em frente a uma construção de uma faculdade, construção que está parada, e em frente também a um condomínio chique de casas. Esquece que o povo que não mora dentro de condomínio fechado também anda de ônibus. Estou falando, estou até trocando as palavras. E o senhor estava me contando que a sua mulher está grávida e ela tem que andar, isso tudo? Isso tudo, todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde, ela pega esse ônibus aqui e às cinco horas ela desce do outro lado, que tem que atravessar essas duas muretas para chegar até em casa. E quando vocês estão vindo de Goiânia para cá, o ônibus para lá na frente e para atravessar para cá, como que é? A gente pula, o guarda-rei e atravessa. Aí os carros vêm, como está vindo lá, não para, não tem uma faixa, não tem uma lombada eletrônica, não tem nada. Muito perigoso, horário de pico, a gente fica ali, tem medo de cair também. Os moradores já pediram para que tenha mais um ponto de ônibus na rodovia, mas nada adiantou. Agora, querem levar a CMTC um abaixo assinado, com mais de 150 assinaturas. E aqui é o lugar onde os moradores querem que coloque um ponto de ônibus, na GO 537. Ao fundo está o Residencial Parque dos Buritis. Este lugar aqui é menos da metade da distância que a gente percorreu. Então, um ponto aqui não ia prejudicar nada para ninguém e ia ajudar demais quem mora aqui no Residencial. Isso, ia ajudar demais, porque aquele ponto lá não tem necessidade dele estar lá no meio do mato. Aqui, pelo menos, está mais próximo das casas, o acesso é mais fácil. Olha a diferença de distância, gente. Os moradores lá do Residencial dando tchau para a gente, a gente consegue até ver eles aqui do ponto daquilo tudo que a gente percorreu. E aí E aí E aí E aí E aí